Eu quero a sua atenção porque o chamado Auxílio Brasil é o programa que vai, pretende substituir o nosso atual Bolsa Família, mas vai exigir aí nova inscrição ou atualização no Cadastro Único, né, pra você que já é do Bolsa Família. Presta atenção na informação de Poliana Sorrentino na tela. O auxílio emergencial deve ser finalizado no mês de novembro e o governo federal promete trazer um novo auxílio, que seria o Auxílio Brasil. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Raquel Feitosa, ela que é coordenadora do Cade Único do Bolsa Família aqui em João Pessoa. Raquel, de que forma que as pessoas que são beneficiadas do auxílio emergencial devem ficar atentas pra manter o cadastramento atualizado e possam ter acesso também a esse Auxílio Brasil? Bem, a gente pede pra que as pessoas, elas mantenham o seu cadastro atualizado, né, pra quem já tem, liga no 3214 1874, certo, pra agendar a tua atualização. Traz todos os documentos originais, como RG, CPF, título, comprovante de residência, certidão de nascimento seu e de quem compõe tua família, certo? Pra quem não tem o cadastro ainda com a gente, procura o Crajo Bairro e leva também todos os documentos originais que eu disse há pouco. De que forma que as pessoas podem entrar em contato com você? É, a gente tem os números pra contato, pra qualquer dúvida, né, e também o agendamento, que é o 3214 3600 e o 3214 1874. Qual a estimativa desse público aqui em João Pessoa? Quantas pessoas devem ter acesso a esse novo auxílio? Quantas pessoas estão cadastradas atualmente no Cade Único? Hoje a gente tem 107 mil famílias cadastradas no Cade Único, 61 mil recebendo o Bolsa Família. Porém, com essa chegada do auxílio, do novo auxílio, a gente vai ter, vai ainda sentir como é que vai ser daqui pra frente. É bom ressaltar que essa informação do novo auxílio ainda não foi fechada, firmada, confirmada, mas é preciso que essas famílias vão se organizando, porque no caso de realmente ele ser colocado em prática, tudo estar pronto e ninguém ficar correndo de última hora atrás dessa atualização do cadastro. Isso, é importante que as pessoas fiquem atentas, agendem seu cadastro, né, tragam também a declaração da escola do seu filho, o filho que não estiver dentro da escola. É importante estar inserido pra que isso não prejudique no recebimento desse novo auxílio. 3214 3600 é o telefone, essa matéria, essa informação também tá lá no nosso portal T5.